Caio tem 25 anos, começou a usar drogas aos 13. Ele faz parte da geração Total Flex, nome dado a pessoas que usam vários tipos de drogas, álcool, maconha, cocaína, crack. Depois de ser internado sem sucesso, duas vezes em clínicas de recuperação, ele pediu ajuda nesta comunidade terapêutica que fica na cidade de Brasabrantes. Eu perdi de financeiro a caráter, conduta, modos, coisas que eu nunca tinha feito, eu fiz para os vícios. Perdi casamento, perdi carro, perdi moto, perdi empresas onde eu trabalhava, onde eu cheguei a ser dono, meu próprio negócio, perdi o meu próprio negócio. Então assim, eu perdi tudo, a minha vida estava na lama. Agora, o que que te fez buscar ajuda? O que me fez buscar ajuda foi porque assim, eu sozinho, eu não dava conta de sair. Já tinha tentado antes? Já tinha tentado várias vezes. Foi aqui que este pedreiro de 39 anos também encontrou ajuda. Essa foi a segunda vez que Márcio procurou a comunidade amanhã ser. Aqui, ele se livrou do vício do craque, mas há quase um ano voltou, desta vez viciado em álcool. Eu não estava conseguindo parar de beber. Aí eu comecei a perder a família tudo de novo, a confiança que eu consegui em 9 meses aqui, eu perdi em 1 dia. Em 2 dias você perde rápido, tudo rápido. Você ganha aqui dentro. Em que momento você percebeu que precisava de ajuda? No momento eu comecei a dormir na rua. Deixei de meu conforto em casa e comecei a dormir na rua. Passar a noite na rua, cheguei em casa de manhã só, comecei a pegar dinheiro e minha mãe escondida. Porque a pessoa quando ela está no vício, ela acaba fazendo de tudo? Faz de tudo. Pega dinheiro, rouba dentro de casa, faz tudo que é errado. Aqui, o tratamento não é feito só com medicamentos. Os dependentes químicos participam de oficinas, aprendem a fazer tapetes, fazem cursos de marcenaria, panificação e costura. Aqui nessa área funciona a facção, que faz parte das terapias oferecidas pela comunidade. Aqui, os internos aprendem a costurar e são pessoas que estão fazendo tratamento. É como é o caso aqui do Hebert, chega aqui para conversar com a gente. Ele trabalha com confecção há mais de 10 anos e veio para cá em busca de tratamento. E aqui, ele virou uma espécie de instrutor das demais pessoas. Você veio parar aqui em que circunstâncias? Uai, eu perdi toda a minha vida, né? A droga, ela me tirou tudo, tirou a minha família, tirou, eu estava tirando o meu trabalho, porque eu não estava conseguindo mais trabalhar, porque devido ao uso, né, rotinamente. Aí eu vi que eu estava usando ajuda e cheguei até o pastor e pedi ajuda para vir, e ele me trouxe para cá. Hoje, você acaba ensinando para os colegas aqui a como consturar. Sim, a gente ensina, porque a gente tem que se entregar de novo, né, no meio do trabalho. Aí eu estou ajudando eles, passando o pouco que eu sei para eles. Agora, qual tem sido o resultado para você e para eles aqui? Nossa, é muito gratificante voltar de novo para o convívio, estar de novo no trabalho é muito bem, muito bom. Essa área aqui poderia estar atendendo até mais pessoas, né, se houvessem condições e ajuda. Cláudia, uma pessoa que tem uma confecção e quiser trazer roupa para o pessoal costurar aqui, vocês pegam também? Pega, sim. Inclusive, essa é uma das nossas necessidades, né, porque a gente são pessoas profissionais, né, que fecham as peças, né, que realizam o serviço, e junto com isso eles aprendem a rotina de uma confecção. O dia que eles saírem daqui, eles sabem ser um auxiliar em qualquer local que trabalha com esse tipo de atividade. E os donos de confecção podem ajudar vocês, então? Com certeza, então, aberto à procura de trabalho. Vocês vão fazer o fechamento das peças aqui e ajudar o projeto, né? Isso, aqui, ó, eles são experientes em jeans, né, tem essa parte que a gente faz o trabalho aqui que fecha jeans, né, calças, saias, vestidos, macacões, fecha aqui na parte do jeans. E nós temos o outro lado na confecção, que é tecido fino, né, são blusinhas, modinha, que faz também malha e tecido. É um tratamento aliado a um curso também. É um tratamento aliado a um curso. Porque o dia que ele sair daqui, ele tem uma experiência para que ele possa ter uma oportunidade de trabalho, né, uma reinserção social mesmo. Os dependentes químicos que são atendidos na instituição recebem ainda ajuda espiritual. O grande desafio é fazê-los entender que o vício é espiritual. Porque muitos, eles acham que vício é uma doença progressiva, incurável e fatal, por ter tentado várias vezes em outras clínicas, em outras comunidades, a sair do vício e não ter conseguido. Quando eles entendem isso, que vício é de ordem espiritual, e eles passam a colocar Deus em primeiro lugar na vida deles, então eles conseguem vencer o vício. Esse é o maior desafio, fazer eles entenderem que eles precisam obedecer a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus eles conseguem sair do vício. O Emerson, por exemplo, ele é de Minasur, na região norte do estado, começou a usar drogas ainda adolescente, e ele só decidiu pedir ajuda depois que ele sofreu uma agressão. Ele, inclusive, passou por cirurgias no Hospital de Urgências de Goiânia, depois de ser agredido. Conta pra gente como é que foi isso, Emerson. Sim, ó, Lárez, eu não lembro totalmente como é que foi, porque eu estava muito louco. Eu tinha tomado... Estava drogado. Estava drogado, tinha tomado pinga, tinha tomado álcool de posto, maconha, crack, e sim, nesse momento eu deitei pra dormir, e acordei no Hugo, eu não lembro como é que aconteceu. Agora, conta pra gente, até platina tiveram que colocar no seu rosto. Sim, eu fiz três cirurgias no rosto. Coloquei platina porque quebrei o maxilar, e afundei a testa aqui todinha, afundou. Aí eu tive que colocar platina no rosto. Agora, foi só a partir desse momento que ele decidiu buscar ajuda, porque até então você nem pensava em pedir socorro. Não, porque, que nem os outros falam, a gente era orgulhoso, né? Estava na rua pensando que estava bom, mas não estava. Estava precisando de ajuda e não buscava. Aconteceu isso comigo, pra mim, buscar ajuda. Você já tinha perdido o vínculo com a família? Sim, senhor. Minha família já não queria saber mais de mim, não. Porque ela conversou com o pastor Ramírez, o pastor Ramírez sabe disso, que minha mãe falou, não, ninguém quer saber dele mais. Pra mim, nós estamos esperando a morte dele. E isso que eu cheguei, através do pastor Ramírez, aqui no tratamento. Ou seja, a sua família já tinha desistido de você? Desistido de mim já. Mas hoje, graças a Deus, minha família retornou tudo de novo pra mim. E hoje, você está há quanto tempo aqui? Vou fazer oito meses. Oito meses, sem drogas? Sem drogas, sem álcool, sem nada. Hoje eu estou liberto. Inclusive, já fazendo aqui, nos momentos de terapia, já fazendo artesanato também. Eu aprendi a fazer aqui dentro, os artesanatos aqui dentro, com um colega nosso que tinha aqui lá do Mato Grosso. Caso dele, como é que foi a conversa com a família dele? Então, eu liguei pra mãe dele, e ela estava muito, assim, debilitada com a saúde, e ela chegou a dizer o seguinte, olha, ele sabe que as portas pra ele na família estão fechadas. Aí, eu disse pra ela assim, mas senhora, só sabia que o Emerson pode morrer na rua? Ela disse assim, eu achei que ele já estava morto, porque pra gente, ele já estava morto. Quer dizer, a família já tinha desistido dele? Já tinha desistido, no caso do Emerson. E a gente acolheu ele, abraçou a causa dele. Nós não podemos acolher lá dentro do tratamento, pra ele morar lá na igreja, mas graças à comunidade aqui, a gente pôde trazer ele pra dormir aqui, pra ele não ficar em situação de rua. E ele hoje está aqui, há seis meses, reconhece que o vício que ele tinha era espiritual, e hoje ele venceu, está aí dando a volta por cima. A família, ele já consegue conviver com a família, a família tem conversado com ele agora, ele perdoa a mãe, a mãe perdoa ele pelos atos, isso que é bacana no tratamento. A diretora da comunidade, Amanhã C, que é ligada à Igreja Universal, diz que poderia ajudar ainda mais. Desde 2015, um projeto para a reforma e ampliação da instituição está pronto, mas para colocar em prática, precisa de ajuda. Se vocês conseguissem reformar e ampliar aqui a instituição, poderia chegar a que quantidade de pessoas atendidas, como é que seria a instituição? Até 90 pessoas, daria pra acolher até 90 pessoas. Porque aqui o projeto tem o que? Ampliar as áreas de dormitórios? Dormitório, lavanderia, o espaço do refeitório, cozinha, espaço pra que eles possam ter lazer também, praticar esporte, aqui dentro, academia ao ar livre, dormitório com dignidade, o mínimo de dignidade. O filho de Eliseu recebeu a ajuda da instituição, conseguiu se livrar das drogas e hoje é motivo de orgulho. Hoje ele trabalha, hoje ele tem a responsabilidade, ele paga a prestação do seu carro, o seu aluguel, então ele tem uma renda hoje de 3.200 reais. Eu sou muito grato a esta instituição aqui, que me ajudou muito. Além de materiais de construção, a comunidade Amanhã C precisa de alimentos, produtos de higiene pessoal e até materiais de limpeza. Essa é uma das poucas portas abertas para acolher e ajudar os dependentes químicos. Hoje aqui dentro tem só 40 dias, mas a minha mente é outra, a minha vida é outra. Eu não tenho mais a mente de um viciado, não tenho. É como se eu nunca tivesse usado droga na minha vida. Você sai daqui de que forma? Do que eu entrei, 100% melhor. Do que eu entrei aqui. Está mais preparado? Do que eu também estou. Acho que agora a chance de você recair é muito menor. Não, bem menor. Muito mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.